Agora, uma boa notícia. Um empresário se sensibilizou com a história que mostramos nesta semana aqui no Balanço Geral e resolveu ajudar o gari que teve a moto furtada na porta do hospital. O gari passa por um momento bem complicado. Ele recebeu a notícia da morte da mãe e foi até o hospital onde ela estava internada. Foi arrumar documentação para poder enterrar a mãe. Ficou apenas 20 minutos no local. Foi suficiente para ter a moto furtada. Para piorar com a crise provocada pelo coronavírus, o André está cumprindo o aviso prévio e vai ficar sem emprego no fim do mês. Ele ficou desesperado quando teve a moto furtada. Porque ele planejava usar ela para trabalhar com entregas. Mas agora veio a boa notícia. O dono de uma agência de carros ficou sabendo da história do gari e resolveu ajudar. No primeiro contato por telefone, o André nem acreditou. O empresário comprou uma moto e entregou para ele que agora vai poder usar o veículo para trabalhar. Está aí um bom exemplo. Vou falar com você. Esse empresário que fez isso aí, esse empresário que deu essa moto, esse homem aí você vai ver. Esse homem eu tenho certeza que no mês que ele esperar vender 10 carros, ele vai vender 100. Porque Deus está agindo na vida da gente dessa forma agora, gente. Você não precisa fazer o bem aqui para poder receber no futuro, não. Você faz o bem. Hoje já recebe o bem amanhã. O que tem de gente má nesse mundo que faz coisa errada é saber o empresário que fez essa bondade. Garanto que não apertou em nada para esse empresário. Que Deus dê muita saúde para ele, para ele viver muito mais e mais tempos ainda, para poder gastar, ganhar bastante dinheiro para poder ajudar mais gente. Parabéns aí pela sua atitude, viu? Quem planta o bem, colhe o bem. Andrezão, fica de olho nessa moto agora aí para ninguém roubar, hein? Põe até corrente na roda dela aí para ninguém levar. Tchau, tchau.